Vem no pé, no chá, no pé, sozinha no sul Mas os morreros, os felizes, cantar, os cantos, os filhos Vem no passar, vem no mundo, o trampete Winterbox Vem no passar, vem no passar, vem no passar Vem no passar, vem no passar, vem no passar Vem no passar, vem no passar, vem no passar Vem no passar, vem no passar, vem no passar Vem no passar, vem no passar, vem no passar 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL